O teu grande amor testemunha A tua palavra, Senhor, fizeste a nós criaturas A tua palavra, Senhor, no monte uma lei foi firmada A tua palavra, Senhor, pro povo viver libertado Na tua palavra, Senhor, é voz de Deus, é fé do povo De um Deus fiel libertador ao nosso lado É voz de Deus, é fé do povo De um povo santo e pecador por Deus amado O verbo que com Deus estava A tua palavra, Senhor No tempo entre nós se fez carne A tua palavra, Senhor De Cristo falaram os profetas A tua palavra, Senhor, cumprirão-se nele as promessas A tua palavra, Senhor, é voz de Deus, é fé do povo De um Deus fiel libertador ao nosso lado É voz de Deus, é fé do povo De um povo santo e pecador por Deus amado No Cristo da fé proclamada A tua palavra, Senhor Formaram-se comunidades A tua palavra, Senhor Prisões e martírios provaram A tua palavra, Senhor Fieis a verdade ficaram Na tua palavra, Senhor É voz de Deus, é fé do povo De um Deus fiel libertador ao nosso lado É voz de Deus, é fé do povo De um povo santo e pecador por Deus amado É voz de Deus, é fé do povo De um Deus fiel libertador ao nosso lado É voz de Deus, é fé do povo De um povo santo e pecador por Deus amado